Deixa eu saudar e receber Sávia Barreto, que está direto de Brasília e traz as informações também, direto da Capital Federal. Sávia, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, João Elson. Entrevista muito interessante do ex-prefeito Silvio Mendes. Muito enigmático também. Cheio de enigmas. Vamos falar sobre esses enigmas também. Sávia, aqui no nosso Jornal do Piauí. Mas antes eu queria que a gente visse a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, uma declaração polêmica do magistrado durante um evento da União Nacional dos Estudantes, da UNE, onde ele falou a respeito de como o Brasil teria se comportado nas eleições de 2022. E na fala ele deu a entender que ele pessoalmente teria atuado numa luta contra um movimento, contra uma ideia política. que acompanha a declaração do ministro. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, essa declaração Sávia já gerou até reações dentro do Senado, com declarações do presidente do Senado sobre a fala do ministro, que pareceu, de fato, uma fala engajada, né? Olha, o presidente do Senado, Joelson Rodrigo Pacheco, ele é muito discreto, mas ele fez uma fala bem dura, até porque os bolsonaristas se sentiram aí ofendidos. Terminou que o ministro Luiz Roberto Barroso deu um argumento que reforça a teoria que eles colocam de terem perdido a eleição de 2022 para o presidente Lula por conta de uma articulação, um plano, tanto da justiça eleitoral como do Supremo Tribunal Federal. Então, o Rodrigo Pacheco, ele terminou falando, pedindo que o ministro se retratasse. Isso aconteceu, tanto o Supremo divulgou uma nota se desvinculando da fala pessoal do ministro, como o ministro disse que foi mal interpretado. Agora, o fato é que acendeu um debate muito grande sobre a posição dos juízes, dos magistrados, em eventos políticos, né? Terminou que é uma fala que pegou muito mal. Houve vários questionamentos sobre, justamente, o tom de parcialidade de um juiz. Não se espera que ele faça esse tipo de vinculação eleitoral, e foi isso que aconteceu. Inclusive, bolsonaristas entraram com o pedido de impeachment. Impeachment de ministro do Supremo tem que ser julgado no Senado Federal. É algo que a gente acredita que não vai para a frente, mas gerou um desgaste para o Supremo. E aí, Livaldo Barbosa, como disse a Sábio, até o senador, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é discreto, mesmo tendo um partido político, mesmo sendo um político atual. Sendo um agente político, né? Exatamente. Mas o ministro... O ministro exagerou totalmente, uma fala inoportuna, fora de qualquer propósito. Ele poderia se posicionar ali no Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, que tem lá uma posição política bem definida, mas de forma muito mais sóbria, né? Então, aí ele sofreu isso. Por isso que gerou essa polêmica toda, essa repercussão toda. Foi mal o ministro Barroso. Ele mesmo fez questão de dar explicações também nas redes sociais, né? É verdade. Uma retratação, né? A ministra de fazer uma retratação. Diz que estava se referindo aos extremistas, na verdade, envolvidos ali naqueles atos antidemocráticos, mas, de fato, pegou muito mal, até porque a gente vive num momento de grande questionamento dos poderes, inclusive do STF. Do STF. Eu confesso para vocês que achei estranha a presença dele no próprio ato, né? Então, raramente. Eu, quando estudante, fui a vários congressos da UNE, eu nunca vi, nem o juiz, mas se der um ministro de tribunal superior. É bem diferente, bem diferente.